Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sim, é claro. Jerônimo, amor! Jerônimo, sou eu, Renata. Jerônimo, estou preocupada com você. Você está aí? Está tudo bem? Jerônimo! Chegou o momento de confessar que você é a culpada pela morte do meu irmão Rafael. Oi, Jerônimo, sou eu, Renata. Cadê você? Eu tô aqui pra te ver. Eu quero te beijar, te abraçar. E tem mais, eu tenho uma boa notícia, já arrumei trabalho. Me liga quando puder, tá? Te amo. Eu te amo, Renata. Eu te amo como eu nunca amei ninguém. Eu também te amo. Que a Renata mantinha uma relação amorosa com seu irmão. Uma relação em que ela só pretendia se divertir. A Renata brincou e usou seu irmão Rafael. Quando me apaixonei por você, o tempo ficou paralisado. Olha ao redor, isso é vida. Ai, que coisa mais linda. Às vezes temos que podar o que não serve. Tirar pra que nasça tudo novo. Como na vida. Mas como é que eu faço pra arranjar um namorado? Porque eu quero um namorado. Eu também tô querendo um. Por quê? As coisas estão ruins com a Ezequiel? Mas não vai se animando, não. Se a gente fica falando bem do marido, tiram ele da gente. Vai lá, Hermínia. Vamos trabalhar, corre. Tchau. Meninas, vamos trabalhar. Falzeira? Doutor! O que tá fazendo aqui? Como você está? Eu tô aqui trabalhando um pouco, mas também tô um pouco triste, porque já fiquei sabendo que não virá morar na fazenda. Eu estou muito chateado com isso. Você importa tanto com a fazenda? Eu não me importo com a fazenda. O que eu quero mesmo é o que está dentro dela. E eu posso saber o que é? Você é o Zira. Quando o vinho sai do barril, nós mesmos o engarrafamos. Essa é a sua paixão, não é? Eu adoro transformar a uva num vinho extraordinário pelo seu sabor, textura e pela cor. Por isso que veio morar aqui. Eu realmente não entendo. Você é um homem de grandes cidades. Já esteve em Paris, Nova York, na capital, no mundo. Não entendo o que faz aqui. Este é o meu mundo. Olha, e deixaria seu mundo por mim? Eu não deixaria nem por você, nem por ninguém. Ai, Augusto. Estão muito bonitos. Gostou? Sim. Quem é ela? Ninguém em especial. Augusto, eu te conheço. Você só cria quando alguém te inspira. Quem é ela? Que pouco observadora você é. Você que foi minha grande inspiração. Gremia, super. É um prazer te conhecer, Renata. Me perdoa, me perdoa, me perdoa, por favor, Alzira. Não, não, eu não pude resistir. Me perdoa. Não se preocupe, doutor. Olha, é melhor eu ir agora. Eu sinto muito pelo seu marido e por você, mas fico muito feliz pela Matilde e pelo Lázaro, já que o Jerônimo decidiu não vender a fazenda. Também estou contente porque vivo muito feliz na minha casa. Mas o Álvaro está furioso. Não sabe como ficou mal, padre? Mas tanto assim? Muito mal, muito mal. Voltou a beber. Tinha parado por uns dias, mas... Mas com isso voltou a beber. Ai, ai, esse Álvaro... Bom, tem muita gente que usa bebida para se livrar da raiva e dos problemas. Mas se não está certo para as pessoas comuns, muito menos para o médico da cidade. O senhor acha que o meu marido é viciado em álcool? Gostar de beber para aliviar as pressões não significa que seja um viciado em álcool. Mas, filha, reconheça que está errado fazê-los. O Álvaro se transforma quando bebe. Cada vez eu tenho mais medo quando ele fica assim, padre. Não sei quem ele é, não o reconheço. Não sei se vou poder continuar morando com ele, se continuar assim, não sei. Mas é claro que vai poder, Karina. É sua obrigação como esposa estar com seu marido nos bons e nos maus momentos. Foi você que jurou diante de Deus. Mas prometo que se isso não se normalizar, eu vou falar com ele. Obrigada, padre. Obrigada por me avisar. Cadê a Adriana? Está lá dentro com a mãe e o médico que acabou de chegar. Que bom que você veio porque a Adriana te adora e sente sua falta. Ela é uma irmã para mim. Eu sei. Bom, eu estava esperando que chegasse para voltar para a empresa. Está muito linda. Bom, deve ser porque eu estou feliz. É que eu consegui um emprego na empresa Duarte. Sabia que eu não reconhecesse o talento de imediato. Mas na empresa Monterrubio está fazendo muita falta. Eu já vou. Matias. Gosto muito de você. E eu de você. Eu ainda te amo. Renata. Amiga. Preciso tanto de você. A minha mãe vai partir a qualquer hora e eu não estou pronta para aceitar isso. Pode entrar, doutor. Obrigado. Por favor, senhora. Obrigada. Eu vim rapidamente. Eu tenho que voltar ao escritório. Mas é que eu tenho notícias e não quis dar por telefone. E fez muito bem. O que aconteceu, doutor? Com licença. Bom, eu fiquei sabendo que seu marido suspendeu o processo de divórcio porque a senhora está doente. Ele suspendeu? Sim, o doutor Camacho me disse que o senhor Monterrubio não vai prosseguir até que tenha o diagnóstico da sua doença. Mas me diga, o que a senhora tem? Eu não sei, doutor Soto, eu não sei, mas alguma coisa dentro de mim me diz que a doença que eu tenho é muito grave. Muito grave. Mas eu não quis comentar isso com o mundo. Só com o senhor. Ganhei de você. Vem. Meu amor, não é lindo esse lugar? É lindo? Vem, vem, vem. 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 Eu já volto. Se comporta, hein? Eu sou muito agradecida ao seu tio e ao Matias. Eles são muito bons. Tudo que estão fazendo por você é porque você merece, minha amiga. Me dói tanto ver como a minha mãe está piorando a cada dia. Ela fica sofrendo o tempo todo. Ela já sabe que vai morrer. Estava jogando o mesmo jogo que eu. Bom, pelo menos vocês não têm mais o que fingir. É que eu acho que essa é uma carga muito pesada para vocês, amiga. Quem é? É o Jerônimo. Ele está querendo me ver, quer me encontrar na casa dos meus tios. Está com algum problema com ele? Não. Eu não sei porque... Não encontrei ele a manhã toda. Fiquei ligando para o celular dele e ele não me atendeu. Fui procurar ele no apartamento dele, como a gente tinha combinado, e ele não estava. Não sei. Ah, então vai ver o que houve. E te deixou sozinha aqui? Não, o Jerônimo que espere. Me desculpa, amiga. Não, não. É sério. É sério. Vai, Renata. Não tem problema. Eu ainda tenho que falar com o médico. Enquanto isso, aproveita para ver o que houve com o Jerônimo e depois volta. É sério. Eu vou ficar bem. Não se preocupa. Gonçalo, a Josefina sempre foi uma mulher forte e saudável. Eu acho que o médico foi muito pessimista e ele deu o pior cenário. Pode ser. Eu não conheço esse médico. Mas ficou de me ligar antes de ligar para a Josefina para me dar o diagnóstico. Aí, então, eu vou tomar uma decisão de como agir com relação ao divórcio. Bom, e com relação à Regina, o que vai fazer? Eu estou achando que seus sentimentos em relação a ela já fugiram do seu controle. Por enquanto, eu não posso fazer nada. Primeiro, eu tenho que resolver o meu divórcio. E quando estiver livre, eu voltarei a procurá-la e lutar pelo amor dela. Como você é cafona. Você não é nada romântico, o que é diferente. Não percebe que esse é a árvore do amor? A árvore do amor? Sim. A árvore do amor. Vem cá, aqui tem outro coração. Outro coração? Sim. Roberta e Rafael. Oi. Oi. Está tudo bem, me deixou preocupada. O que houve? Onde você estava? Bom, eu tomei a decisão mais importante da minha vida. E qual é essa decisão? Renata. Eu quero que a gente se canse. Eu adorei o trabalho que fazem aqui. Conhecer o centro, a esperança, foi uma coisa incrível. Olha, o que eu acho estranho é a sua atitude. Quando eu te contei de todo o trabalho que fazemos aqui, a última coisa que passou pela minha cabeça foi que pudesse chamar a sua atenção. É sério. Por que? Não entendi. Você não parece ser o tipo de garota que se preocupa em doar o seu tempo para os outros. Você já viu que está enganado. Talvez eu não tivesse encontrado um trabalho que eu me entrosasse e ao mesmo tempo pudesse fazer amigos. Olha só, de qualquer forma vamos ter que falar com a dona Regina. E ela é quem vai decidir em que área vai ficar, tá bem? Na mesma área que você. Aí sim eu ficaria feliz. Mas que pena que ela não estava para poder começar hoje mesmo. Pois é. Mas... Olá. Nos próximos dias você vai encontrá-la. Oi, Constância. Tchau. Olha, bom descanso para você. Obrigada. Beijo amanhã. Qual o problema da dona Constância? O quê? Como assim? Parece que não gostou de você e eu sermos amigos. Você acha? Ai, não sei. As velhas são assim. As jovens as fazem lembrar que os bons tempos já eram. Olha, eu acho melhor a gente ir embora. Vamos. Você quer casar? Sim. Mas não é muito cedo. A gente começou a namorar há tão pouco tempo. E isso é muito importante para você? Não. Não, na verdade, para a gente pensar em casar, a gente tem que amar a pessoa o suficiente, né? Mas e aí, quer dizer então que não me amo o suficiente a ponto de ser minha esposa? Para. Você realmente quer casar comigo, Jerônimo? Realmente quer estar comigo para sempre, para me amar e me respeitar todos os dias da sua vida? O Rafael era o irmão mais novo do Jerônimo. Foi ele que começou com esses vinhedos. Apesar da juventude, era um homem muito inteligente para os negócios, mas um idiota de coração. Ele tirou a vida por causa de uma mulher. E essa mulher é a Roberta? Eu não sei. Mas se não tivesse feito isso, eu não teria os problemas que tem agora com o irmão dele. Ai, uma pessoa que faz isso deve viver um inferno para decidir acabar com algo que se defende por instinto. O Rafael era um covarde. Por isso tirou a vida. É incrível que pela Roberta, ou por quem quer que tenha sido sua namorada, ele tenha tirado a vida. Como você é frio, Augusto. Depressão é uma coisa terrível e pode te levar a cometer uma loucura. Tomara que você nunca sofra disso para que ninguém te julgue como está fazendo com o Rafael. Peraí. Mas quais são os seus planos? Onde vamos morar? Aqui, no exterior ou... E do que nós vamos viver? Porque eu não sei nada sobre a sua vida profissional e pessoal, muito menos. Bom, e importa muito a minha posição? Se eu tenho ou não o dinheiro? Não, é isso. Não, olha, eu vou ser sua esposa. Eu quero saber do que vamos viver, né? Porque você sabe muito mais de mim do que eu de você, ou não? Tá bem, o que você quer saber de mim? Me diz. Ah, bom, não se deve julgar pela aparência. Você é um homem bonito, que tem bons sentimentos. Eu sei que teve um irmão. E sei que é um homem trabalhador, que é um empresário, que tem muitos negócios em muitos lugares do mundo. Eu tinha muitos negócios em muitos lugares do mundo. Eu acabei de receber uma carta do meu representante no exterior. Nesta carta, fui informado que eu estou quebrado. Jerônimo, eu sinto muito. Renata, eu te amo e você é muito importante para mim. Mas eu não sei se vai querer casar comigo agora que conhece a minha situação. Por favor, Renata, me diz a verdade. Se você disser, ainda teremos uma chance para o nosso amor. Não minta mais. Eu posso perdoar tudo, menos a mentira. Me diz agora, meu amor, por favor. Dinheiro não é obstáculo para mim, Jerônimo. Enquanto você for um homem trabalhador e responsável, eu não me importo em começar do zero ao seu lado. Bom, e se nós tivéssemos que morar no interior, morarmos no campo, numa fazenda, você iria comigo? Obrigado, Matilde. De nada. Posso fazer uma pergunta? Claro, claro que pode. Por que disse para o Lázaro para não voltarmos a falar da bonita na frente do bonitão? Porque é um assunto que machuca muito o seu bonitão. E se quiser levar as coisas na paz, te aconselho a não voltar a falar nela e muito menos na frente dele. Mas por quê? Ele ficou de averiguar quem era essa tal Roberta. Porque esse é o verdadeiro nome da bonita. Foi isso que você me disse. E o bonitão disse que ela ia pagar pela morte do seu Rafael. Matilde, esquece o que o Jerônimo disse. Esquece o que eu disse. Esquece a bonita porque não vai haver vingança nem dívida a ser cobrada. Enterra isso porque faz parte do passado. Nós todos devemos enterrar essa tal de bonita. Você entendeu? Tá, eu entendi. Amor, eu juro. Com você eu vou até o fim do mundo. E tem mais. Eu não estou nem aí se é numa fazenda, se não é numa fazenda. Sei lá. Por que a gente não vai plantar café no interior? Estou louca para ir. Você tem certeza? É claro que eu tenho certeza. Por que não acredita? Renata, você não tem nada para me confessar? Não tem... Não tem algum segredo para me revelar? Olha, se você tiver, confessa agora. É só falar, mas me fala logo de uma vez. Ah. Agora entendo porque você disse que esteve a manhã toda pensando na decisão mais importante da sua vida. Porque quem tem medo de se casar é você. e está me colocando à prova para ver se eu volto atrás, não está? Não vai? Não, senhor. Porque eu, eu tenho certeza do meu amor por você. E não tenho nenhum segredo com você. Tudo o que eu tenho que revelar é que hoje eu decido que com você eu vou até o fim do mundo. Sim, Jerônimo. Sim. Aceito me casar com você quando você quiser. Hum. 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 É, papai. Preciso ver você e a mamãe. Posso ir na casa de vocês hoje à noite para conversar? Ah, não. Não, senhor. Eu não posso adiantar nada. Tá, paizinho. Tá, combinado. Nos vemos hoje à noite. Tchau. Ai. Desde pequena tinha esse sorrisinho. Que horror. Como eu consegui aguentar ela. mas enfim tá na hora de deixar a sua mamãe louca. Quero ela longe de você e principalmente do meu marido. Olá, mamãe. Oi, filha. Como foi? Oi. Como está o Andrezinho, hein? Ele foi muito valente. Já fez a primeira químio e a Inês e o Isidro levaram ele para descansar em casa porque estava enjoado. Ah, que pena. Tadinho. Já estou com os chocolates prontos. Então, depois vou visitá-lo, hein? Toma, o Andrezinho mandou para você. O Isidro mandou fazer. Sabia que ele raspou a cabeça junto com o Andrezinho para ser solidário a ele? Não me diga. A dor também une Dona Carla. Infelizmente, não em todos os casos, mas a família da Inês é uma família de verdade e está provando isso. E nós vamos seguir o exemplo deles, não é, amor? Vocês também? Vão raspar a cabeça? Não. Não, vamos formar uma família. A Regina aceitou se casar comigo. Sério? Sério, mamãe. Ai, não sabe a felicidade que me dá essa notícia. Calma! Por que fechou a porta com chave? Ah, eu nem percebi. Mas por que você está com esse mau humor? Porque o infeliz do Diego está me chantageando. Se eu não conseguir um cargo para ele na empresa, ele vai dar ao meu pai uma gravação onde falamos dos nossos planos. Mas, Roberta, como é que você pode permitir? Como você pode ser tão descuidada? Ai, mamãe, mas como eu ia saber que aquele idiota estava gravando toda a nossa conversa? Então me diz agora o que eu vou fazer, mamãe? Como eu vou conseguir um cargo na empresa em troca do silêncio dele? Como? Eu acho que não só seria a solução para o problema, mas também para os nossos planos é que você começasse a trabalhar na empresa do Gonçalo. Eu? Mamãe, como? Imagina, eu não entendo nada disso. Além do mais, eu não quero trabalhar nem lá e nem em lugar nenhum. Mas valeria a pena você trabalhar, pelo menos por um tempo. Tem que aproveitar que a Renata não está para se tornar cada vez mais presente na vida do Gonçalo e do Matias. Ai, não, mamãe. Mamãe, por favor, não. Ai, sim, 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 filhinha. Esse é o momento ideal para recuperar a atenção e o carinho que a Renata te roubou. E nada melhor do que vendo eles todos os dias da empresa. Oh, hum. É, é, Carlos. Você escutou bem. Eu não vou vender a fazenda. O que o Jerônimo queria? Teve problemas com ele? Fala! Amiga aqui. O quê? Eu quero compartilhar com você, só que eu me sinto tão mal porque eu estou tão feliz e você está passando por esse momento tão triste, tão forte. Não, 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 Renata. Pelo contrário. Pelo menos assim, para de pensar um pouco em coisas tristes. Adriana. Fala. É que o Jerônimo não me pediu em casamento. Ai, sério? Ai, que bom. Parabéns, amiga. Eu estou tão feliz porque ele quer que a gente se case logo e vá morar numa fazenda que lhe herdou do irmão que acabou de morrer. Infelizmente. E por que lá? O normal seria morar aqui ou no exterior, né? É, mas o Jerônimo está com um problema financeiro. E isso é tudo que ele tem. Claro que eu não me importo contanto que eu fique do lado dele, imagina. Claro. Parabéns. Parabéns, amiga. Amiga. Eu só não gosto de saber que você vai pra tão longe. Eu vou sentir saudade. Está desidratada ou o quê, hein? Já perdi a conta dos sucos que tomou. Eu tenho sentido muito calor. Mas não está tão quente. Alzira, será que você está doente? Ou doente ou louca. Um dos dois. Mas o que foi? Ah, Alzira. Já terminei as minhas tarefas. Quando quiser, podemos ir à cidade. Eu passo pra te deixar em casa e sigo pra comprar umas coisas que preciso aqui pra fazenda. Está bem, obrigada. Então, Matilde, o que mais vai precisar que eu traga aqui pra fazenda? Olha, eu acho que... Lázaro? Sim, seu caro. O Jerônimo não vai mais vender a fazenda. O quê? Ele não vai vender a fazenda e ainda vem morar aqui. É sério? Ele vai aprender tudo sobre essas terras e sobre os vencedos. Meu Deus, meu Deus, eu sabia, eu sabia. Minha Virgem Santa fez esse milagre, eu sabia. Esse é o maior milagre que eu já vi em toda a minha vida. E quando é que o Bonitão vai chegar, hein? Eu vou dizer uma coisa. Vou fazer questão de paparicá-lo tanto, tanto, que ele não vai querer ir embora daqui nunca mais. Pois é, logo, logo ele vem morar aqui. Bom, ele e a esposa. Esposa? É. Ué, por acaso, seu Jerônimo é casado? Não, não, ainda não. Mas vai se casar. Justamente por isso ele vem morar aqui. Porque aqui, ele vai começar uma vida nova. Ao lado da mulher que ele ama, Lázaro. São para a sua mãe. Obrigada, obrigada. Entra, por favor. Entra. Eu não sabia que vinha. Ah, e como eu não viria? Sei o que você está passando e quis te fazer um pouco de companhia. Obrigada. E aproveitei para comprar aquele empadão que você gosta. Pelo menos assim você não vai se preocupar com o seu jantar e o da sua mãe. Que delícia, eu adoro. Mas só vou aceitar se você ficar para jantar. Eu não quero incomodar. Ai, por favor, não inventa. Tá bom, tudo bem. E já parou de imaginar meus mil romances? Bom, eu já vou. Está muito tarde. Olha só a hora. Obrigada pelos chocolates, dona Carla. Quando o Andrezinho se sentir melhor, vai comer todos. bom, Inês, antes de ir e aproveitando que estamos a sós, quero te pedir um favor. O que quiser, dona Carla. Olha, a Regina está adiando o casamento para quando terminar o tratamento do Andrezinho. Ela não quer ficar tratando de um assunto tão bonito enquanto vocês passam por um problema tão sério. Não me diga, dona Carla. A Regina não deve fazer isso. Eu sei disso. Por isso mesmo eu queria pedir para você me ajudar de alguma maneira a convencê-la a seguir com seus planos de casamento o quanto antes. Claro que sim, dona Carla. Conte comigo. Ter a alegria do casamento da Regina nesse momento é um estímulo para todos nós. Obrigada, Inês. Sabia que podia contar com você. Não sei por que a Renata quer falar com você. Mas o que eu vou te dizer vai te deixar muito contente. Ah, que ótimo. Mas antes, sente aqui. Agora sim, vamos ver o que você quer falar comigo. Quero começar a trabalhar na empresa Monterrupe. Trabalhar? É. Como assim, minha filha? Mas você nunca se interessou pelo mundo dos negócios? Pois é, mas agora estou me interessando. E além do mais, também quero que algum dia você sinta orgulho de mim. Está bem. Mas o que acha de, antes de escolher uma área para trabalhar, você fazer um curso de capacitação? Tá, pai. Está bem, o que você quiser. Ah, Roberta. Roberta. Filha. Tudo bem, espera. Como foi isso? Quer dizer que essa suposta relação que você teve com o Gonçalo Monterrúbio ajudou o Antônio a se decidir e a te propor casamento, foi isso? Não. Não? Não, o Gonçalo não teve nada a ver com isso. O Antônio, desde que nos comprometemos, queria se casar. E decidimos seguir em frente, isso é tudo. Entendi. Bom, mas vamos lá. O que você tem de tão importante para me dizer? Regina, eu também vou me casar. Eu vou me casar com a Renata Monterrúbio no final do mês. Como? Você também vai se casar? É. Nossa, você sim está me surpreendendo. Eu achei que o meu casamento fosse apressado, mas estou achando o seu a jato. É, mas é desse jeito que tem que ser. E ela já sabe toda a verdade? Ah. Já sabe quais eram suas intenções iniciais quando se aproximou dela? Jerônimo, há alguns dias você me prometeu que falaria com ela. Você falou? Foi honesto? Confessou que o amor foi mais forte do que o ódio que sentia por ela? Oi, pai. Oi, filha. Boa noite. Como você está? Bem, e você? Vou bem. Senta, filha. Oi, mamãe. Como está? Como se sente? Bem, mas eu estou surpresa com você. Você saiu dessa casa, mas vem com tanta frequência que parece que não entendeu o motivo pelo qual eu pedi para você sair. Josefina. Ai, desculpe. Mas o que que você quer falar com a gente? Ah, é? Fala de uma vez, porque eu quero dormir cedo. Bom, é que... eu vim dizer que... o Jerônimo me pediu em casamento. O quê? É. Mas esse homem ficou louco? O que que há com ele? Como ele pode pensar em te pedir em casamento? Estamos apaixonados, mamãe. E você aceitou? Claro. Eu aceitei me casar com o Jerônimo no final desse mês. Quando me enamoro A veces desespero Quando me enamoro